O dia que eu fui atrás do cavalo mais raro de Red Dead Redemption 2. Dá uma olhada aí como que foi. O pé de pano em questão é o Arabian Horse, um cavalinho com um dos melhores atributos do jogo. Bem melhor do que esse jeguinho que eu estou montado nele. A localização dele é próximo do Lago Elizabeth, bem próximo desse ponto do mapa. Agora é só procurar que ele deve estar por aqui, em algum lugar. Olha quem tá ali, o safadinho. Por ele ser um cavalo selvagem, tem que chegar na moralzinha, ganhando a confiança dele. Senão ele foge, meu amigo, e é bem difícil alcançar ele de novo. Já avisei que vai dar merda isso. E aí, irmão, beleza? Bora trocar uma ideia aqui de homem pra cavalo, tá ligado? Não. Eu vou tentar encurralar ele perto dessas árvores para não deixar o safadinho fugir. Bom, agora eu vou tentar adormar ele, mas é quase impossível conseguir de primeira, mas não custa nada tentar. Eita! Opa, opa, cavalinho, calma, calma, tranquilidade, tranquilidade, calma, calma, rapaz. Eita! É claro que eu não ia conseguir de primeira. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Bora segurar a onda desse pé de pano safado. Foi nessa hora que eu percebi que não vai ser nada fácil domar o pé de pano. Mas vamos tentar outra vez, porque meu brother da terceira não passa, tá ligado? Eita! Agora sim! Finalmente, depois de três tentativas, eu consegui domar o pé de pano. Mais um pra conta. E esse foi...